E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e olha a armadura do Iron Man que estamos jogando hoje, jovens. É a mini Hulkbuster que ele chama no mod, eu até esqueci cara, é pior que eu não deixei outra página aqui. Mano, essa é insana, porque além de ela já ser grande, e aí tem essa questão do impacto que é muito... Olha isso, olha o que a gente faz com o carro. Olha isso que irado, olha isso que irado, jovens, eu estou carregando, jovens. É a Hulkbuster, né, que chama, desculpa gente, é a Hulkbuster. Se não me engano no último vídeo dos Vingadores é a armadura que o Tony Stark usa pra... Nossa Senhora! Pra derrotar o Hulk, né, naquela treta na hora que o Hulk perde o controle no meio da cidade. Opa, peraí, deixa eu subir aqui, vou e vamos lá pro centro da cidade, porque eu quero, eu quero causar um pequeno inferninho, senhores. Deixa ele pegar a velocidade aqui, vai filho, voa. Caralho, que demora, peraí que já tá indo gente, daqui a pouco ele enga... Olha, quando ele engatar a leque, olha isso, olha isso que mano... Olha o tamanho dessa porra, viado, você é louco, cruzão. Apoiei pro carro, cacete. Minha armadura está regenerando, só um momento. Beleza, vamos começar a mandar mísseis aqui, porque eu quero que a polícia venha, porque eu quero fazer aquele extra... Mano, é muito da hora, né? Meu Deus. Bom, as armas do script na verdade são o mesmo, não tem muitas funções diferentes. Tipo, o mísseis em slow motion e tal, ó. Esse mísseis é muito bom, velho, meu Deus. Sério, essa aqui é com certeza minha ferramenta favorita. Aí tem o repulsor de uma mão. Tudo, tudo igual, né? A parada aqui é tudo igual, é só realmente o Iron Man maior. Eu vou deixar o link pra download aí na descrição, caso vocês queiram também. Ó aqui, ó, o de duas mãos também é muito bom, né? É explosão, é explosão e um tiro só, velho. Vamos, vamos esperar a polícia chegar agora. Vem, polícia, vem. Pode vir, pode vir. Não, aqui eu tenho que usar mísseis, essa é a real. Essa é a real. Deixa a polícia chegar, eu vou destruir a polícia do jeito que eu sei que vocês querem que eu destrua. Aqui, ó. Ai, não pega carro. Vocês não vão me machucar. Ó o soco com turbo, ó que louco, parça. Aqui, ó. Pera aí, aqui eu vou ter que explodir porque eles estão muito perto e estão mandando muito tiro em mim. Tô levando tiro. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali o tamanho do negócio que os caras têm que fazer pra me matar, ó. Brrrr, brrrr, Hulkbuster, Hulksmana. Caralho, esses carros aqui são foda de destruir, leque. Deixa eu pegar o repulsor de duas mãos. Cadê? Tem mais? Eu tô levando tiro, velho. Ah, não, não vai vir com essa graça pra cima de mim, não. Passa. Parça, não vai vir, parça. Agora pro do peito, ó. O do peito, o do peito é louco também, né, velho? Eita, mano, muito bom, né, jovens? Caraca, eu não consigo parar de jogar com esse tempo. É muito divertido isso, velho, sério. É um mod um pouquinho difícil de instalar. Deixa o GTA um pouquinho mais instável e tal. Mas depois que eu arrumei da última instalação, vocês estão vendo que é bem mais estável do que tava, né? Uma metalhadora agora aqui, ó. Olha o tamanho, a metalhadora, a força dessa metalhadora para, né, velho? Que coisa é. Ih, acabou a minha armadura. Eu vou morrer, provavelmente. Deixa eu pegar o carro. Mano, isso é muito legal, velho. Meu Deus. E é lógico, eu vou ficar aqui até morrer, mas assim, se eu fizesse fugir, como vocês viram, é bem fácil. Principalmente por causa da armadura, né? Ai, cacete. Aqui eu tô, vou morrer. Vou morrer agora. Ai, pior que o repulsor não destrói essa merda. Aí, consegui. Foi difícil me destruir. Caralho, ó. Ó, minha armadura ali avisando da minha vida estar baixa. Vamos fugir então, vai. Não quero morrer ainda não, jovens. Foge, Hulk. Caralho, pior que eu tô com a armadura mais pesada, né, jovens. Mais leita. Vamos lá pelos prédios. Vamos, vai. Vamos lá um pouquinho pelos prédios aqui, ó. Jovens, isso é muito legal, né? Meu Deus, molecada. Eu viro muito nisso aqui, sério. Deixa eu ver se eu consigo por ac... Ah, não. Inverter a câmera, bicha, o mod, né? Então não dá pra ter um ângulo legal. Só no modo recording. Vamos pousar aqui em cima do negócio aqui? Do... Ah, porra. Vamos lá. Vamos pousar em cima dele. Vamos ver o que a polícia vai fazer comigo em cima desse negócio aqui. Pera, é difícil pousar. Calma aí, calma aí, calma aí. Foi. Ah, garoto. Cá estamos nós. Eita, pô. Eu tô com uma espingarda ali, mas eu quero o meu míssel. Cadê meu míssel? Uou! Caralho, os caras meteram um buzzer de... Eita, cuzão! Olha eu caindo com a armadura. Eita, pô. Será que eu morro se eu cair? Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Vamos ver o que acontece se eu cair. Caralho! Eu não tomei dano praticamente, velho. Deu uma aterrizadinha, né? Vê a polícia. Olha, o míssel em slow motion é um a mais, né, velho? Caralho! Olha, eu arremessando o míssel do helicóptero. Eita, porra. Morri? Morri. Quando a gente mora, a gente volta a ser Michael. Bom, pessoal. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado de mais este mod incrível. O link vai estar aí na descrição. Salve aí pro Julio Nib, que eu tô ligado que ele assiste os vídeos. O moleque é show de bola pra editar, pra fazer esses mods. O bagulho fica top demais. E, peraí, deixa eu só ativar aqui pra mostrar pra vocês como é que é o menu. Você abre isso aqui e aperta na armadura, no Iron Man. E você pode colocar desde a armadura completa, como só a armadura e tal. Deixa eu colocar o helm. Dá pra colocar, não. Dá pra só equipar a armadura primeiro. Por exemplo, eu posso equipar a armadura, certo? E eu acho que tem como eu tirar o capacete. Olha que legal, velho. Ah, não. Nessa não dá. Nessa aqui não dá. Dá na outra, né? Pra colocar o capacete. Ok. Então, galera. É muito bom o mod. Se você segurar o que é o botão de ações, tá? Então, tipo assim, tem desde de carregar o carro, né? Então, a gente aperta o que? A gente vai até ele pra poder arremessar. Ó, arremessei e já lancei o míssil. Até a gente ir pra cima das pessoas, né? Então, tipo, você põe o alvo em alguém. Deixa eu pôr o alvo em alguém aqui. Ó, tem um carro ali. Vai, deixa eu ver se consigo. Não, não consegui. Tem que ser um carro mais próximo. Aí, ó. Você aperta o que? Ele dá o turbo dele. Ele vai até o carro e ele carrega o carro. Ah, a cara da mina ali, ó. Não se assuste, garotinha. Você só vai voar. Ó o carro dela. Olha que louco. Mano, esse ódio é muito bom. Para, sério. Sério. E GTA dá a possibilidade de a gente fazer coisas incríveis, né, velho? É assustador esse jogo. Até hoje, ele me impressiona. Ó o carro do cara. Ai, como eu quero jogar isso aqui no multiplayer. Imagina online. Você está passando aí. Tem um cara de Iron Man. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha no seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Esse vídeo foi ser webcam. Pois como é um showcase de mods, né. Eu acho que fica melhor visível se for assim. Eles não estão vindo para cima de mim, né. Assim. Aberto. Os caras estão achando que eu sou o Tony Stark. Que eu não vou matar a polícia. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Vamos ver só. Então, vou terminando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. E valeu.